Tá chorando por Deus, se você tem um Deus que cuidar de você e jamais te esquecer. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os enfrentamentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim, este aí vou levantar. E aonde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Lembra de todos os enfrentamentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim, este aí vou levantar. E aonde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Que Deus te abençoe.